Doze novos livros sobre o patrimônio cultural brasileiro foram lançados hoje pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As publicações fazem parte do programa Monumenta. A repórter Priscila Machado está na sede do IFAM e ao vivo traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Isso mesmo, as publicações fazem parte do programa Monumenta, que desde 2006 já editou 66 títulos. Quem explica para a gente é o presidente do IFAM, o Luiz Fernando de Almeida. O que esses livros retratam e o que mostram do trabalho do IFAM? Olha, eles são uma amostra da riqueza e da diversidade do patrimônio cultural brasileiro. E eles também são uma prestação de contas. São uma maneira também de a gente estar mostrando para a sociedade o que foi feito na política de preservação do patrimônio cultural brasileiro nesses últimos tempos. E qual a importância do programa Monumenta e dessas publicações para a preservação do patrimônio cultural brasileiro? O programa Monumenta foi um programa inovador, porque pela primeira vez, numa ação de patrimônio, se estabeleceu a recuperação do patrimônio como uma estratégia de desenvolvimento para as cidades. Era um programa que trabalhou as cidades e trabalhou a ideia de que, ao recuperar o patrimônio, você não só aumentava e melhorava a autoestima das pessoas, a agregação social que a cidade possibilita, mas também uma dimensão econômica nessas cidades. As cidades que o Monumenta passou como um programa são cidades hoje mais dinâmicas sob o ponto de vista econômico do que eram há 10 anos atrás. Quais são os resultados desse programa Monumenta na preservação do patrimônio e também qual é o balanço dos avanços dos últimos anos nessa área? Olha, eu acho que é uma ação que foi estruturadora dessas cidades, foi capaz de conduzir, de trazer o patrimônio para uma centralidade nas políticas públicas dessas cidades. Várias cidades não tinham equipe para trabalhar com patrimônio, hoje tem. Várias cidades tinham seu patrimônio num estado degradado, hoje não tem mais. E várias cidades que não tinham uma cultura e uma política de patrimônio, agora querem ter. A quantidade de demandas que o IPHAN recebe hoje para tombar centros históricos é muito grande. No meu ponto de vista, isso tem uma relação direta com o sucesso do programa Monumenta. O programa Monumenta, então, além de ter recuperado o patrimônio cultural brasileiro, ele quer falar sobre a cultura sobre a recuperação desse patrimônio. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem quiser ter acesso a essas publicações, basta entrar em contato com o IPHAN pelo endereço de e-mail que aparece na tela.